O Congresso Nacional aprovou um plebiscito que será realizado em dezembro desse ano para a população do estado do Pará decidir se o estado deve ser dividido em três ou não. Então o plebiscito vai perguntar se o cidadão é a favor da criação do estado de Tapajós, a oeste do Pará, e o estado de Carajás, a sudeste do Pará. O que ninguém explica direito são as consequências dessa divisão. Atualmente o Pará tem 17 deputados federais e pela Constituição cada estado tem que eleger no mínimo 8 deputados federais até no máximo de 70. Então basta fazer as contas. Imagine que o Pará seja dividido em três. Cada um desses três estados vai ter que eleger 8 deputados federais. 3 vezes 8, 24 deputados federais. Ou seja, teríamos que aumentar de 17 para 24 deputados federais. Se hoje temos 513 deputados federais na Câmara dos Deputados, teríamos que aumentar para 520. Alguém vai dizer, ah, mas basta uma mudança na Constituição para diminuir o piso de 8 deputados para um número inferior. Só que 10 estados mais o Distrito Federal perderiam cadeiras na Câmara. Então, vocês acham que eles vão abaixar o número? É claro que não. Vão aumentar. E quem vai pagar a conta é você, é claro. Cada deputado, em sua legislatura completa, gasta em média 27 milhões de reais por baixo. Os sete novos deputados sairiam por 190 milhões de reais a mais. Isso sem contar as emendas parlamentares, sem contar a construção de anexos, novos gabinetes para acomodá-los. Isso sem contar que ainda teríamos seis novos senadores, é claro, 48 novos deputados estaduais, duas assembleias legislativas novas, dois novos governos estaduais, secretarias, tribunais de justiça e milhares de funcionários públicos para sustentar essa máquina. E o IPEA já calculou o custo de manutenção desses novos estados. 2 bilhões de reais para Tapajós e quase 3 bilhões de reais para Carajás. O problema é que a projeção de arrecadação não cobre esse valor. Então, teria um déficit de mais de 2 bilhões de reais a ser coberto por quem? Governo Federal, custeado com o nosso dinheiro. O fato é, os únicos interessados na divisão do Pará são pretendentes a políticos. É gente que quer ser governador, gente que quer ser deputado estadual, gente que quer ser funcionário público, gente que quer ser deputado federal. Em vez de se concentrarem na raiz do problema, que é a péssima administração pública, inventam soluções mirabolantes como divisões de Estado. E só esse plebiscito vai gastar 5 milhões de reais ou mais. Então, como infelizmente não são todos os brasileiros que poderão votar nesse plebiscito, eu peço aos habitantes do Pará que votem não. Nas duas perguntas. Afinal, não é aumentando a máquina pública, inchando, que o problema vai ser resolvido. É justamente aumentando a eficiência da administração. Imagine se o Brasil vai querer sustentar mais do que 513 deputados, que já é um número absurdo. Deveria, no mínimo, ser enxugado pela metade ou um terço. Eu só lamento que uma parte da população do Pará, provavelmente nem sequer sabe o que é a internet, e nunca vai ver esse vídeo. Mas, de qualquer forma, se concorda comigo, clique em gostei para ajudar a divulgar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho